E lembrou barrigos a lua Tal qual a lua no ar de um bordel E de a clara estrela fria O brilho de anuguel E do vento A lua pra voltar no céu Chuva com a mancha torturais E isso procura O bebado e a mancha torturais Paz e irreverência sorrir E a noite do Brasil O meu prazer que sonhar Paz e irreverência sorrir Paz e irreverência sorrir A nossa pátria Paz e irreverência sorrir Caraca Maria Caraca MARIE Paz e GG Só não me amarei Mas sim E uma dor assim Você sim Meu amor de ser E não te entende Mas Pensa Pensa Na cor da bomba De sofrer E cada Pensa Minha Pode ser Má Chupa É A 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 E A 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 Amém.